Música Meu povo, bom dia! Bom dia, como é que vocês estão, gente? No vídeo de hoje é um vídeo de espadeio, eu sei que vocês gostam muito das meninas. Eu vou fazer os cílios, a sobrancelha, a unha também. Eu vou fazer a primeira sobrancelha que tá marcado pra 10,40. Agora é 9 e alguma coisa, tá? Então eu vou bem adiantado mesmo, porque a sobrancelha é longe, é lá perto da kitnet. Que é assim, na outra cidade, né? Na cidade ocidental. Aí eu vou lá. Aí meio dia e meio, tá marcada a minha unha. Olha só como é que tá a minha unha, gente. Olha isso aqui, tipo, cresceu muito. Então assim, não sei o que que eu vou fazer, vou decidir lá na hora. Vou escolher no Pinterest, né? E aí... Ai, minha garganta. E aí depois da unha... A unha vai demorar, né? Porque tipo, eu vou começar meu dia e meio. Eu vou terminar acho que umas 5 horas da tarde. Demora muito pra fazer a unha. Eu acho que a unha é o que mais demora. Depois da unha, eu vou fazer meus cílios. Não sei que horas, mas eu aviso a moça quando eu terminar. E os cílios é aqui no condomínio mesmo. Então é pertinho de casa, então é de boa, rapidão. E é sobre. Vamos lá. Eu vou levar vocês junto comigo nessa aí, né, tá? Vou gravar tudo pra vocês. Também vou gravar pro Instagram e correria. Quero fazer uns réus também. Tipo, eu tô na correria de viagem. Minha viagem é depois da manhã. Hoje é quinta. Amanhã é sexta. No caso, eu vou estar postando esse vídeo na sexta, né? Que eu posto sempre um dia depois. E a viagem é daqui um dia, praticamente. Falta um dia, que falta só a sexta, tá? Vamos contar aí que falta só um dia. E é isso. Coloquei esse lookzinho aqui, ó. Chinelinha mesmo, rasteirinha. Essa leg que eu gostei muito. Um topzinho azul. E a minha jaqueta. Gente, olha. Olha a bundinha. Tão vendo o resultado da academia? Partiu, vamos lá, gente. Eu deixei aqui minha cama organizada. Porque, gente, eu... Sério, não é só na internet. Mas fora da internet também. Tô montando essa cama todos os dias. Sempre que eu não acordo, eu vou lá. Arrumo um bonitinho ensaio. Porque eu acho que fica mais organizado. Só essa almofada aqui que tá muito pra baixo, né? Enfim. Essa é a primeira cama posta de muitas. Eu sei que não tá perfeito. Mas, pelo menos, é o início, né? E eu vou melhorar muito ainda. Combinada, gente. Tô indo com fome. Porque não vai dar tempo. Eu acordei... Assim, eu acordei 8 horas, sacou. Aí eu fiquei enrolando. Aí eu voltei a dormir. Aí... Aí eu acordei de novo. Mas agora não dá tempo mais de eu comer, né? Então... É sobre. Na rua eu como. Coloquei aqui meus tênis pra secar. Não tá tendo sol, mas eu creio que vai abrir um sol hoje, né? Então eu coloquei aqui pra secar. Pra quem não viu no outro vídeo, no último... Eu postei eu lavando os tênis na lave seca. Coloquei esse aqui pra baixo que ele tá mais molhadinho, tá? E lavou tudo, gente. Tipo, perfeito. Lato a 10 pra lave seca. E é isso, ó. Isso aqui tudo eu lavo na lave seca. Eu sozinho, ó. Olha isso. Se vocês veem o antes disso aqui, cara... Inacreditável. Vamos lá, né? Vou levar comigo esse tripézinho aqui. Porque eu vou querer gravar. Não sei como é que vai ser, mas eu vou tentar gravar pra vocês, né? E vou levar esse portátil aqui também. Porque meu celular vai descarregar, tenho certeza. Ainda mais quando eu for fazer a unha, porque a unha demora muito. E eu fico só mexendo no celular enquanto a mulher faz a minha unha, entendeu? E é isso. E essa mochila aqui que eu vou dar pra minha irmã, que tá... Dois tênis aqui e o reloginho dela que eu vou dar pra ela. Fiquei comendo uma banana rapidão antes de eu ir, porque pelo menos, né? Pra encher o bucho. Encher o bucho não. É enganar o bucho. Gente, eu preciso passar na farmácia depois pra comprar protetor solar. Eu já comprei tudo pra viagem já. Roupinha, biquíni, tudo. Só o que tá faltando é protetor solar e desodorante. Eu acho que eu vou fazer um vídeo com prinhas na farmácia. Não sei se eu faço esse vídeo. Porque eu vou comprar só o protetor solar e o desodorante. Então eu não sei se compensa fazer um vídeo, tipo, com prinhas na farmácia e antes da viagem. Entendeu? Eu não vou levar muita coisa. Porque eu vou ficar hospedada no hotel. Então, tipo, o hotel tem tudo. Pasta de dente. Acho que tem, né, gente? Pelo menos eu acho. Toalha. Sei lá. Agora é 10h26. Tá marcado pra 10h40, mas antes eu vou passar aqui na caixa, que eu tô bem aqui de frente lá. Tá vendo a caixa? E eu vou desbloquear meu cartão, porque ele chegou aqui pra vocês verem, ó. Mida de adulta, viu, gente, ó. Chegou meu cartão. Então eu vou lá tentar desbloquear, porque eu não sei como é que desbloqueia. Não sei se é no próprio aplicativo. Porque caixa, vocês sabem que é muito chato, né, gente? É muito chato. Vamos lá, né? A gente pegou aqui minha jaquetinha que eu tinha tirado. Travar aqui o carro. Ai, gente, não acredito que esse carro é queitado. E é tipo, meu, entendeu? Meu Deus. Menina de 18 anos, andando de carro sozinha, indo resolver as coisas sozinha, na caixa aqui, Tá vendo? Caixa. Gente, eu me sinto uma adulta e muito irresponsável. E eu tenho muito orgulho de mim, sério. Ficou 33 agora e eu não consegui. Eu tinha que fazer um saque, mas eu não consegui fazer o saque. Ninguém me ajuda lá. Caixa cheio. E, tipo, só tinha dois atendentes, mas ele estava muito ocupado. Cheio de fila, entendeu? Aí eu não consegui, não. E, tipo, só tinha dois atendentes, mas ele estava muito ocupado. O banho de sair daqui, gente. Uma nova mulher, gente. Eu estou chocada, véi. Isso mesmo, essa doseira está muito bonita, olha isso. Estava muito feio o Anze. Estava me dando gastura, um monte de pelo, um monte de... Tinha muito pelo mesmo. Eu gravei o antes pra vocês, acho que Não sei se vocês conseguiram ver, mas Depois voltando o vídeo pra vocês ver o antes Tava muito, olha isso Tá bem bonitinha agora pra ver Não tá aquela coisa forte Falei pra ela que eu queria bem clarinho Isso aqui é reina, isso aqui sai daqui 10 dias Entendeu? É reina, é muito de boa Gente, foi muito rápido, agora é 11 e 17 A minha unha tá marcada Pra meu dia e meio Então eu tô o tempo livre, né Agora eu vou na farmácia, vou comprar O protetor solar E é isso Eu preciso também comprar aqueles Tipo um adesivo que coloca Aqui no meio do seio Porque tem blusa que fica marcando, né Aí você coloca o adesivozinho Tipo um band-aid, por exemplo Eu vou tentar ver se eu acho E vou comprar Deixa eu encontrar minha mãe aqui, vou buzinar Eita Olha, gente Tá uma bicicletinha, gente Tem dó Meu bebê Gente, eu nem sabia que ela tava nessa rua Tava andando aqui normal e eu encontrei ela Aí ela pediu ajuda pra colocar as coisas aqui É porque é muito pesado, né Hoje, gente, um macarrão, um óleo Meu bebezinho Comprou umas coisinhas dela, gente Muito fofa a minha mãe Eita, quase que ela cai ali Enfim, eu vou indo Agora ela vai conseguir ir melhor, né Que ela tava entolada de coisa Então vamos lá Ela tá ali, ó Tá vendo ela? Minha bebezinha, gente Olha Eita, os cabelos Cara, eu tenho muito orgulho da minha mãe Sério Ela, assim Comprar as coisinhas dela É claro que eu ajudo, né Sempre que eu não posso Eu sempre ajudo Ajudo minhas irmãs Ajudo ela Ajudo meu pai E é isso Ela tá vindo lá atrás Lá de bicicleta Acho que você que eu não vou conseguir ver Mas ela tá vindo ali Gente, tô me sentindo muito linda Com essa sobrancelha Sério Ela pergunta se você quer grossa Ou se você quer fina Eu pedi fina, né Tipo Perfeito, perfeito, velho Gente, tô chocada Ih, já falta só a unha Fazer a manutenção da unha E dos cílios Que tá todo Tipo, ó Preencher mais os cílios, sabe Deixar bem arrumadinho Vou fazer isso tudo hoje Aqui no vídeo com vocês Eu fico olhando pra cá Mas eu tenho que olhar pra câmera É mania, velho É mania Olha lá se vem ela Olha lá, ó Tá conseguindo ver? Minha bebezinha, gente Sério Tenho muito orgulho da minha mãe Meu Deus Olha a Paula feliz, olha Eita, mamãe, filho Eita, conhece a mamãe, gente Tá de fraldinha Não acredito, mãe De fralda? Meu Deus A Paula tá de fralda, gente Olha, olha Os dois de fralda Gente, pra que de fralda, mãe? Eu botei fralda, vovó Porque fica me dizendo as coisas Gente, engraçado Dois de fralda Um dos três Outro, também de fralda Cadê o outro? Não tá de fralda, não Esse aqui Bom, meus amores Agora eu vou ir na farmácia Comprar o protetor solar 70 Minha mãe diz que é 70 Que é pra comprar E aí eu vou comprar o protetor solar E vou fazer minha unha Então vamos lá Eu não entendo muito de protetor solar Mas ela disse que tem Alguns que é pra corpo E alguns que é pra rosto Aí eu tive que levar um de cada Um de corpo e um de rosto Levei pequeno mesmo Porque Pra não encher muito a mala, né Enfim Será que tem tipo Pra corpo e rosto? Deve ter, né Ai, gente Mas o protetor solar é muito caro Meu Deus Agora é meio-dia e três Minha mãe tá marcada Pra meio-dia e meio Vim aqui na padaria Comprar um pão de queijo Que eu não tinha comido nada Comprei pão de queijo Coquinha E pão do céu Porque, gente, pão do céu É uma delícia, sério 10h27 Cheguei aqui já Pra fazer minha unha Vou subir lá E gravo tudo pra vocês Tá? Nesse único que eu vou fazer ainda Eu vou escolher lá na hora I'm overheating Can't hardly sleep at night Doing crazy dreaming You're the reason why Hiding by the baby Losing my mind Don't try to save me I feel alive Acabei de sair Chegar lá no carro Eu mostro mais pra vocês A minha coquinha Já tá quente Mas, gente Meu filho, gente Eu queria uma coisa mais Sabe, decorada Eu amo Unha decorada, sério Tipo, com glitter Essas coisinhas Tipo, não tão Não tão exagerada Mas bem delicada, sabe? Depois eu mostro Com mais detalhes Tô saindo daqui agora Acabei de marcar meus cílios Pra 8h20 Muito tarde, né? Mas ela chegou de viagem hoje A menina faz meus cílios Aí ela tá se organizando ainda Aí, enfim 8h20 eu vou fazer os cílios Aí agora eu vou ficar livre Vou ficar lá em casa Tipo, esperando Da noite Eita Meu povo Cheguei aqui no carro Tá? Olha só, gente Essa unha Tá combinando até com a leg Eu escolhi lá na hora mesmo Coloquei bem assim Unhas decoradas no pintirete Aí eu vi essa aqui Vou deixar a foto pra vocês aí De inspiração que eu peguei E ela faz igualzinho, ó Muito delicado Muito bonitinho Eu gosto de coisinha com glitter Até a chinela ali tem glitter Enfim Cheguei em casa Com as minhas belíssimas unhas Feitas e lindas Olha isso Meus amores Olha Eu não sei se a Azul combina comigo, né? Mas tudo bem Gente, comprei algumas coisas Vou mostrar agora tudo pra vocês Vamos lá, gente Eu comprei aqui Um lenço umedecido Eu acho que é assim que se fala, né? Aqueles lencinhos Porque eu gosto de tirar minha maquiagem Eu tiro com algodão e demaquilante Mas é muito... Nossa, é muito difícil Aí tem que pegar o algodão Aí depois tem que achar demaquilante É melhor um lencinho mesmo Porque só pega e passa, né? E ele vem bem molhadinho, cheiroso Então, comprei que foi R$9 Aí comprei também Protetor solar Esse aqui é o de rosto E esse aqui Ele é o de corpo Ele tá até sujinho aqui Já peguei sujo assim Mas tudo bem, né? Esse aqui foi R$56 Esse aqui eu não lembro Quanto aqui foi Não tem a nota Aí comprei um Kit Kat Que já tá até derretendo aqui Nossa, todo derretido Meu Deus Dele Que agora eu vou colocar no congelador Correndo Enfim Gente, é uma coisa que eu nunca entendi Como que o Kit Kat No calor No calor Tipo assim Ele fica na farmácia No mercado Ele não fica assim Tipo, todo Todo coisado Aí quando a gente compra Sai do mercado Sai da farmácia Ele fica derretido Tipo Ele fica dentro do mercado E dentro da farmácia E não derrete Aí quando a gente compra Derrete Eu não sei o porquê Que que tem na farmácia E no mercado Não sei Me expliquem aí Nos comentários Aí aqui eu comprei Um contonete Pra deixar no carro Que eu sempre uso Contonete no carro Gente, juro Eu tenho o contonete ali Quer ver? Eu tenho o contonete já aqui Tá vendo? Mas eu gosto de deixar um Dentro do carro também Ou levar até pra viagem Porque a gente não vive Sem contonete, sem fio dental Eu acho que O ser humano tem que andar Com contonete e fio dental É o mínimo Que que a pessoa pode fazer Enfim Aqui eu comprei Essa fonte de queijo mesmo Que eu tava comendo E foi isso Ah, e também isso aqui, gente Ó Esse mini desodorante De rolon Acho que é rolon, né? De... Assim E ele foi R$12,50 E eu amo da Dove Porque da Dove Esse original é o melhor Ou seja Foi esse aqui Que eu comprei na farmácia Tá? O mais caro aqui Que deu foi Esses dois Protetor solar E a gente... Eita E a gente tem que usar Protetor solar Não só em praia Não só fora de casa A gente tem que usar Até dentro de casa, né? Então eu vou Pegar esse costume De sempre passar no rosto Esse aqui, ó Sempre Acordou Passa esse aqui no rosto Porque esse aqui é muito importante, gente Gente, agora eu vou deitar um pouquinho Vou esperar da hora, tá? É... A minha... Meus cílios tá marcado pra 8 Ui, cadê meu colar, meu Deus Peraí O meus cílios tá marcado pra 8 e 20 E agora, deixa eu ver que horas são Quatro horas ainda Então eu vou ficar aqui de boa Assistindo a TV Mexendo no celular Até da hora dos cílios, tá? Aí quando eu for fazer os cílios Eu vou gravar tudo pra vocês Estou assim Descalça mesmo Gente, gente Tô amando meu corpo Sério Eu acho que eu tô, tipo Criando massa Não sei se vocês estão percebendo Tirando esse buchinho, né? Que eu acabei de comer Mas é isso Tô gostando muito do meu resultado do corpo, ó Nossa, coloca esse bucho pra... Gente, não Vou falar a verdade aqui Eu tô com gases Tô com muito gases, entendeu? Minha barriga tá doendo Tipo, de gases Só que eu não consigo Fazer aquilo que vocês sabem, né? Não tô conseguindo fazer E aí eu tô com esse bucho grande assim, ó E tá doendo esse bucho Sério Mas é isso Vamos lá, né? Ficar de boa aqui E depois eu volto aqui pra falar com vocês Eu tava vendo os comentários do meu último vídeo E vocês falaram que eu repeti, tipo Mostrei as compras em um vídeo Aí no outro vídeo eu mostrei as mesmas compras É porque eu tô tão empolgada, gente Me desculpa Eu tô tão empolgada e feliz e ansiosa Que eu quero mostrar de novo, entendeu? Porque tem gente que não vê no outro vídeo Mas acaba que vê no outro, entendeu? Mas desculpa se eu mostrei de novo, gente Eu juro que eu vou melhorar E não vou mais mostrar as compras que eu fiz De novo, tá? Pra quem não viu as compras que eu fiz Vai lá no último vídeo E é isso Pra não ter que mostrar de novo neles Porque eu sei que fica enjoativo mesmo E chato, né? De ficar assistindo Mas a gente Mas é porque eu tô muito ansiosa Eu tô muito feliz Eu nunca fui Eu nunca Sabe? Eu nunca fui de viajar Eu nunca pude viajar Porque eu nunca tive condições, entendeu? E aí eu vou viajar pela primeira vez, assim De avião, ó Conhecer a praia E pela primeira vez Aí eu tô muito empolgada, gente Então me desculpem, meu Deus Eu ia ficar em casa esperando da hora Sabe que eu tô muito no tédio Então eu vou Vou lá no shopping com ele Comprar um tênis Pra Pra ir Pra Pra viagem Ai, gente Eu tô feliz demais Meu Deus É porque, sério Vocês não tem noção Do quanto que Que eu amo avião Que eu amo, entendeu? Não sei explicar, véi Eu não sei explicar, mano Olha com que eu estou aqui, gente Vamos lá Mais uma comprinha E vocês viram Que esse gatão aqui Bateu um milhão de inscritos? Nossa, mano Um milhão, véi Um milhão de cabeças E tem ali que fazer um vídeo Sobre isso no canal Vou fazer Vou pensar num vídeo bem legal Pra fazer pra vocês A gente só não vai fazer Uma festinha agora De comemoração Porque a gente vai viajar É, tá muito em cima Porque isso dá a gente fazer, né, Eli? Sim, a gente vai fazer Uma festa bem top, mano Mas tu vai organizar depois? Vou organizar e fazer Uma festa tona Vou gravar tudo pra vocês Né, não? Vamos gravar, né? Partimos, amor Na namoration, gente Olha Olha Na namoration Grava meu look Só não vou rebolar aqui Porque eu fiquei com vergonha Meu look é o mesmo de sempre Eu tava com ele hoje Vai lá Olha só o lookzinho dela Sandalinha Dei, se não tem nem uma moto Sandalinha casual Calça de academia Blusinha top Camisa pra quebrar, né Pra ficar mais Minha, mulher Que sabe o que quer Dei, se não tem uma moto Vindo com esse segurança de agente Assim, gravando Ele se corta na alta Eita, que eu não consegui Resolver aquilo de manhã Eu venho aqui com ele Pra ele me ajudar É que tá mais vazio Tá funcionando Vou tentar desbloquear O meu cartão aqui E tipo, fazer um saque, né Pra ver se vai Vamos ver Por favor, aguarde Esse aqui, ele Esse aí tá Oxi Tem que colocar primeiro, né? Não, né? Não, acho que eu tava apertando aqui Ah, então era isso Eu não coloquei meu cartão Naquela hora Eu tava só apertando aqui, ó Consegui Foi ele que me ajudou Era só entrar o cartão aqui dentro E eu de manhã Não tinha colocado o cartão Obrigado, Ju Cobrei 40 Pra te ajudar Oxi, querida Oxi, querida Gente, eu saquei 40 reais que eu saquei Meu Deus Como assim Desbloquei Eu tô rica Eu tô rica 40 reais Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, o Eli foi ver se tem desse tênis aqui Que ele não tem Da Nike também O preço é bem salgado Mas a gente tá pedindo Chorando aqui um desconto, né? Pra ele dar Mas também, gente É um tênis original, né? Tudo bem que a gente Tava até falando aqui Sobre valores, né, Eli? A gente tava falando sobre valores O cara tava até falando Assim, é um tênis original Pra vida toda Melhor do que pegar um tênis mais Que rasga mais fácil E ele é bem durão Tipo O meu tênis desse aqui Da Adidas Eu tenho um desse bem aqui, ó Cara, ele é muito top Ele é bem durão mesmo Tipo Top, top, top Então acho que vale a pena Se eu ia juntar um dinheirinho Juntar um dinheirinho pra pagar, né? Esses valores aqui, ó 400 Nesse tênis Enfim O meu que eu fui ver É esse bem aqui, ó É um branco Que tava Esse aqui, ó Eu vou levar um desse Ele foi ver se consegue um desconto também E a unha da gata De novo, gente Tomando essa unha Azul Combinando com a minha leg Gente, o que acontece? A menina que faz os meus filhos Eu já cheguei em casa Ele tá ali assistindo TV Tô aqui no quarto Por quê? A menina que faz os meus filhos Ela falou assim Jenny A minha cliente aqui atrasou Era pra ela vir Seis horas Mas ela chegou sete E aí no caso atrasou Porque meu horário era Oito e vinte Era o tempo que ela terminava Da cliente dela Só que a cliente dela atrasou E eu fiquei pra trás, entendeu? Mas aí Tô vendo aqui com ela Se eu consigo fazer ainda hoje Só que no caso Eu teria que faltar academia, né? Pra fazer hoje Se eu não conseguir fazer hoje Eu vou ter que fazer amanhã Só que eu vou finalizar o vídeo hoje, né? Porque eu não Entendeu? Ai, gente Eu queria fazer meus filhos hoje Porque tá bem Tá precisando já Parece que não Mas ele tá bem falhado já Tá sem Tá sem vida já Olha o buracão aqui no meio Tá vendo? Eu precisava muito fazer Minha manutenção Olha, gente Esses cílios duram muito Eu fiz antes do Natal Eu acho que foi antes do Natal E duram muito Enfim Eu queria muito fazer hoje Eu me sinto muito bem Tipo, de cílios Sem cílios também Mas eu acho que eu me sinto mais bonita Sabe? Eu sei que eu sou linda de qualquer jeito Sem cílios ou com cílios Pra vocês que falassem Ah, você tem que se sentir bonita Do jeito que você é Eu também me sinto, gente Só que eu acho que eu me sinto melhor Conselhos, entendeu? Resumindo pra vocês É, e é isso Eu vou esperar ela responder aqui Pra ver se ela consegue me atender hoje Pô, já estamos no dia seguinte A moça não Ela não pôde me atender ontem, tá? Porque tava tarde também E ela tava enrolada lá Com aquela cliente que atrasou, né? Enfim Aí eu marquei pra hoje Seis horas É... E, gente Ontem à noite Eu aproveitei que eu não tava mais gravando pra vocês Fiz meu check-in Já tudo certo Tá ali minha mala Eu vou arrumar minha mala hoje No próximo vídeo, né? Eu vou fazer um vídeo específico Arrumando a mala E o tênis que eu comprei Vocês já viram nesse vídeo, né? Vou mostrar meu tênis Porque eu mostrei lá na loja Só que tava, tipo, muita correria, né? Mas eu já tô em casa Tudo certinho Olha só, gente O tênis Da Nike Gente, muito lindo Comprei um par de meia também É um par de meia? Não, vem três meias Não, duas, quatro... É Vem três pares de meia E, enfim Aí o tênis, ele é assim Gente, ele é muito lindo Gente, que tênis lindo Acho que foi o tênis mais bonito que eu já comprei Tipo, bem... Sabe? Bem simples Eu gosto de coisas assim Tipo, sem muita informação, né? Mas eu queria testar outros tênis também Outros tênis coloridos Mais na frente Mas, por enquanto Eu gosto de tênis assim Ele é todo branquinho Ele é muito lindo Aí amanhã eu vou usar ele Que eu tô colocando em cima do lençol, ó Amanhã eu vou usar ele com Com o meu moletom preto lá Que eu ia comprar aquele dia Aí eu vou fazer um romântico comigo Minha viagem já é amanhã Amanhã, amanhã, gente Meu Deus Então Hoje Depois dos filhos Eu vou Finalizar esse vídeo Vou começar outro, né? Aí eu vou fazer Arrumando a mala Que é um vídeo só específico Arrumando a mala Aí vai ter outro vídeo Que é eu viajando, né? Eu me arrumando E ir para o aeroporto Enfim E é isso Se vocês gostaram desse tênis, gente Ele foi um pouquinho salgado, né? O preço, mas É assim mesmo, gente Da Nike, né? Ainda mais que a original Que a gente comprou no shopping lá Aí É um pouquinho salgado mesmo Mas vai Mas compensa muito Tipo, vale muito a pena Porque ele dura mais, né? Ele é muito duro Sério E os cílios estão assim, ó Tá bem separadinho, ó Precisa muito da manutenção Tem poucos cílios, tá vendo? Parece que tem muito Mas pessoalmente Tem muito pouquinho Aí quando eu terminar Ele vai ficar bem completinho Minha sobrancelha, gente, ó Já estou no dia seguinte Como é que ela está? Intacta Perfeitinha Essa espinha aqui do nada Enfim Tá marcado pra seis horas Agora é cinco e quarenta e oito Vocês não vão conseguir ver Agora é cinco e quarenta e oito Vou esperar da hora Pra eu ir Aí eu gravo tudo pra vocês Na verdade Eu vou estar de olho fechado Eu vou tentar gravar um pouco pra vocês Porque é muito difícil pra mim gravar lá, gente A não ser que eu leve o tripé Aí coloco pra gravar lá Às vezes eu tenho vergonha, tá? Eu sou uma blogueira Que tem vergonha de gravar às vezes Deixar gravando Às vezes, né? Porque tem vezes que eu só saio na rua E falando igual uma doida Gente, estou indo agora Coloquei esse topzinho na aldeque, né? Que é aqui na frente de casa Então eu já estou indo Estou saindo de casa Minha casa é aqui E vou fazer os cílios ali Muito pertinho, gente Só estou atravessando a rua mesmo Já cheguei Literalmente já cheguei Minha casa é aqui 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 Tô acabando de sair Olha como é que ficou os cílios E eu acho que não tem nem como ver Mas ficou assim Gente, cheguei em casa agora Eu tô muito ansiosa pra me colocar logo Esse espelho lá em cima Porque sério, tá me dando agonia E eu vou trocar esse lição em breve Porque gente, olha isso aqui, todo transparente Me dê ideias do que eu posso fazer aqui nessa cama Tipo, tá muito estranha essa cama Fala sério, você não tá estranho Tá muito feio, na verdade O quarto de visita já tá assim Ah, outra coisa Eu vi vários comentários falando Ah, por que você não coloca a sua penteadeira lá no seu quarto Gente, esse aqui também é meu quarto É tudo meu, gente Esse quarto aqui é meu, o outro é meu Então se eu quiser dormir aqui, eu vou dormir Sabe? É que eu não fiz, tipo Eu fiz pra visita também, né Porque esse caso vem em visita Tudo bem que fica chato mesmo pra penteadeira aqui, né Porque pra mim maquiar Mas eu quase não uso muito ela Eu só passo a base mesmo E a base eu já deixo lá no meu quarto, entendeu? E enfim Eu quero mais pra mim gravar vídeo Eu quero como se fosse o meu estúdio Tipo, o meu espaço de gravação E também se minhas irmãs vêm dormir aqui em casa Vai dormir aqui de boa E eu não ligo muito não pra penteadeira aqui, sabe? Não ligo Tá? Eu tô super tranquila E... O que eu ia falar? Eu tinha outra coisa também, gente Peraí que eu vou tentar lembrar Ah, tá Eu não coloquei a penteadeira lá no meu quarto Porque eu quero meu quarto só com guarda-roupa E a cama posta Eu acho que fica mais bonitinho Se eu colocar a penteadeira lá Vai ficar muito informação Não vai ficar aquele clean, entendeu? Eu quero meu quarto mais clean Tipo, só a cama posta E o guarda-roupa Gente, enfim Vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Porque esse vídeo já tá bem grande Pelo menos eu acho, né? Meus filhos ficou assim Tá vendo que ele ficou bem mais cheinho do que antes? Eu gosto assim Esse que é o volume brasileiro Eita, que tá dando reflexo aqui na câmera Mas enfim Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se gostou, deixa o like Se inscreve aqui no canal E é isso, meus amores Um beijão E até o próximo vídeo